aqui pessoal estou aqui no levador da serra na parte de cima aqui fazendo esse vídeo para vocês aqui tá vendo aqui as lanchas todos posicionados lá embaixo é o navio o navio lá também depois eu vou aqui na cama para mostrar o outro lado também passar aqui ó ó ó a marinha embaixo ali então eu sei que vocês vão amar e vão gostar desse vídeo vocês podem assistir esse vídeo até o final que tem conteúdo bom para mostrar para vocês viu pessoal aqui ó tá vendo e a pessoa salvador que só tem muitas maravilhas quem não conhece venha conhecer porque vocês vão amar aqui ó mostrando para vocês vou fazer o outro lado aqui esse tempo aqui é só mais é é é o ar livre o mar livre não tem tá vendo pessoal ó ó ó aquela distância lá pessoal tô vendo lá imensa distância ali é ribeira pessoal bem já está bem distante mas por cima só vocês vê ó passou da ali da parte do mar toda aquela parte verde lá ali é ribeira gente ó para quem não conhece vamos lá mas fica na descrição do vídeo que vocês vão entender e vão gostar viu ok vamos ver agora de cá de fora tá